Rolim de Moura, assim como em outros municípios, está sobre o decreto do Estado, enquadrado na fase 1 da pandemia. Para se fazer valer as ordens do governo, a equipe de fiscalização já está agindo. Entretanto, uma situação ocorrida no primeiro dia de fiscalização, onde alguns comércios foram notificados e outros do mesmo segmento não, precisou de ser explicada. Nós nos vemos perdidos diante dessa situação, porque todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos do nosso salário, dependemos disso. E ontem eles vieram aqui simplesmente para poder fechar o nosso comércio. Nós poderíamos estar atendendo, só que de portas fechadas. Só que eles não fecharam todos os comércios, eles estavam fechando alguns e outros não. Então, como que a gente poderia trabalhar dessa forma? Alguns comércios abertos, a rua super movimentada e a gente de portas fechadas. Eu não sei o motivo real, porque não fecharam os outros comércios. Mas aqui na loja nós podemos vender também armarinhos, que são linhas, tecidos. Então, pelo que eu entendi, se a gente tivesse aqui, mesmo que a nossa confecção seja 99% de roupas, se eu tivesse um pouco de linha ou de tecido, eu poderia simplesmente ficar com as portas abertas. Segundo a equipe de fiscalização, os fiscais que realizaram as notificações em alguns comércios reavaliaram os produtos que ali são vendidos, para que pudessem tomar uma decisão favorável para o comerciante. Como esse decreto é um decreto novo, saiu, nós trabalhamos, montamos um grupo de estudos, estudamos, colocamos a fiscalização para identificar as atividades e chegar no entendimento dentro daquelas normas do anexo 1 do decreto do Estado. Realmente houve a notificação do estabelecimento para que eles cessassem as atividades, porém, em análise, na documentação posterior, o próprio fiscal que autuou, ele verificou que ele estava dentro das normas. E isso é um fato que cabe à administração pública, sempre que vê alguma coisa de forma errada, ele pode rever os atos deles. Então, é uma faculdade também da administração pública, ela rever os atos próprios. Então, se ele verificou o erro, ele não precisa ser provocado para rever. Se ele verificou, ele pode rever de ofício. Então, não quer dizer que ele voltou atrás de uma ação, ele verificou que cometeu um erro ali naquele momento, naquela atividade. Mas as atividades vedadas pelo decreto, elas continuam vedadas até que o governo do Estado revogue ou mude as fases para os municípios do interior. O que eu acho que foi equivocado, o governo do Estado elaborar um decreto sem verificar a viabilidade de cada município, enquadrar, tinha que ver caso a caso, município por município. Então, nós estamos atuando conforme as normas estaduais e de forma suplementar nas normas municipais.